É muito corre pra essa parada estar acontecendo. Às vezes a gente pensa em desistir, a gente lembra o tanto que a gente ama essa parada e enfrenta e dribla as adversidades. E é isso, demorou? O bagulho é doido. E é isso, produção, já posso chamar? Certo? Ou vamos continuar trocando essa ideia aqui? Demorou que demorou, meu produtor levantou assim, ó. Bora! Bora pra final. Então vou fazer uma parada especial. Queria pedir muita energia pra galera que tá aqui no estúdio. Com nós, assistindo os outros MCs. Queria pedir a galera da técnica, mandando um salve pra todos vocês, equipe. Valeu demais pela recepção, vocês são foda, tá ligado? Vou falar o nome de vocês depois aqui, galera da Marxista, não pode deixar, demorou? E é isso. Mas sem mais delongas, chegamos pro grande momento, o mais esperado. Aquele que vai definir quem que será o nosso representante lá no duelo de MCs Nacional 2020. São dois finalistas, dois irmãos que eu tenho muita admiração e carinho e sem mais delongas, eles já se enfrentaram várias vezes, vão se enfrentar talvez na batalha mais importante da vida. Venham pra cá agora, meus manos John e Balota. É final, pai. É finalíssima. Você é louco, tio. Abre marilha. Meu Deus do céu. Todo mundo posicionado, já mandaram os cumprimentos à distância. Não sei nem, acho que eu não vou nem pedir pra vocês terem uma ideia, pra não desconcentrar, que a emoção tá grande, tá ligado? O bagulho é esse mesmo. A minha direita, meu mano John. A minha esquerda, meu mano Balota. Essa é a final. Você aí da Twitch, manda sua energia, mano. Na moral. Mais do que assinar o sub, que é muito importante, nós já dobramos a meta. Manda sua energia, manda sua vibe, faz a dick dama do bagulho de energia rimática. E é isso, demorou? Meus queridos, param ímpar. Balota ganhou o John Começa, é isso? Demorou, família. DJ Cabeça tá querendo pente? Então é isso. Jurados Apostos, MCs Apostos, estamos na final da seletiva regional do DF para o duelo de MCs Nacional 2020. São 45 segundos de ataque pro meu mano John. É tudo no teu nome. Vai que vai. Salve, salve pra Planaltina. Salve pra todo lado, Norte do Instituto Federal. A gente é muito seguido pra gente nessa final, demorou? Ei, ei, bota a mão pra cima de casa aí, demorou? E vem de casa assim, ó. Vem de casa, vem assim, ó. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER, 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 RIPER. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER, 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 RIPER. Amo a cultura e também amo vocês, irmão, mas hoje cê tá na minha frente e vai ser espancadão. Cê tá ligado que eu te mato, então não dá birra. Te amo e te mato, me sinto mutirra. Aê, eu faço freestyles, você tá morto. Enquanto cê me olha, não é mutirra, mas é olho gordo. Eu vou te bater até você virar meu fã. As veias chegam a saldo igual um biakugã. De um MC, tá levado a ninja. Você tá nervoso, tá molhando, isso é fato, não cê pinja. Vem aí, tem gente até do timão. Cê tá ligado que no teu verso aqui é irmão. Você vai apanhar, meu irmão. Não adianta um tangente do timão, na selva onde eu sou rei leão. Essa daqui é minha savana. Cê tá ligado que finge que ele sim, mas cê só engana. Hoje eu vou bater neste batata. Comemorando eu vou cantar Hakuna Matata. Cê é louco, minha família. Essas são os primeiros 45 segundos da final. E agora tudo no teu nome, meu irmão da balota, direito de resposta. 45 segundos de defesa. Vai que vai, gente, ele dá a peça. Bora que bora. Então, vamos começando assim. Cê sabe que o balota veio causa teu fim. É os pré-requisitos pra pôlar em BH. Tá rimando de Naruto? É melhor descartar. Né, mano? Acho que cê não tá convocando. Por isso que o bristaria aqui já fica insano. Entende, mano, como eu boto na moral. Cê fala de desenho e eu da vida real. Porque nessa daí que você pereceu. É o fulei da savana. O vasa também morreu. Se é que cê entende como que faz. Então já vou mostrando no que está em sagaz. É, mano, você quer pagar de rei. Tá ligado, meu parceiro? Aqui não abandono, mano. Enquanto alguém pagar de rei. Muitos inocentes vão morrer por esse trono. Entende, filho? Olha só como que eu passo. Por isso cê sabe. O best é a coro, mano. E você querendo esse trono. Eu só tô querendo igualdade dentro do jogo. Ave Maria, família. Esse foi o primeiro round. Não temos nem espaço pra respirar. Já volta no segundo round. 45 segundos de ataque pro meu mano. Balota! Chama DJ Cabeça. É igualdade no jogo, igual quando toca o beat. Só que eu jogo muito pesado. Cê acha que eu tô de shit? Né, mano? Não, a consequência é igual. Por isso eu vou mostrando. É como um ritual. Entende, mano? Olha só, tá sagaz. Cê vai vendo. É um ritual e eu tô eficaz. Aê! Por isso não é um engano. Você fecha a minha sorte hoje. Cê que abriu ela no início do ano. Entende? De finais que a gente já fez. E hoje eu vou mostrando que aqui é a vez. Então, eu vim diferenciar. Você levou o panal da nacional. Eu trago o título pra cá. Aê! Essa é a diferença, a sequela. Cê percebe como que aqui a rima é bela. Então, mano, pode assumir que é a minha vez. Eu piso lá no pão que faço o que você não fez. Né, fi? Como que eu mostro que eu me caso? E você manda muita rima, mas lá só tremeu na base. Ave Maria, família. Sem mais delongas, 45 segundos de resposta pro meu mano, o John. Solta o beat DJ. Temi na base, mas ele vem de bladainha. Tá tremendo na base e aqui foi só olhar sua garrafinha. Então, John MC tá pronto pra dança. Tava assim, tava bebendo água, mas você não lança. Me explica, você falou até no Mufasa. De um MC, aqui vem com a rima que te arrasa. Eu vou te bater, tenta agarrar, garrafar. Hoje eu vou deixar na tua cara um escarro. Cê falou que fala aqui na vida real. Não interessa nesse contexto, cê passa mal. Até porque hoje você não tem sorte. Eu tô na vida real e a arte imita a morte. Eu que abri a porta da sua sorte. Então, para o Ficela, eu que troco o passaporte. Até porque você não entende, eu sou aprendiz. E eu que vindo com as merda que eu fiz. Vou começar colocando essa no solo. Cê é matéria de freestyle e eu desenrolo. Você falou um monte de besteira, tá de brincadeira. Eu te bato aqui na GF toda sexta-feira. Meu Deus do céu. Cê é louco, família. Os dois primeiros rounds da nossa final foram bravos, sanguinolentos. A missão é de vocês. Essa é a última vez que eu vou falar aqui hoje. Porque essa é a finalíssima. Então, o voto de vocês é muito importante. Com consciência. Acesse aí o chat da Twitch mesmo, da nossa enquete, tá ligado? E você vota ou John, ou Balota, ou terceiro round. Demorou? Certo. E antes desse resultado vir pra nós, temos mais um intervalo. Certo, família? Vamos chamar aqui nosso intervalo aqui agora. E já voltaremos com esse resultado. Com um dos campeões ou com quem sabe o terceiro round. Demorou? Vamos que vamos. Chama o intervalo pra nós, família. Bia, ao final de tudo, não esquece de chamar a galera pra colar no YouTube pra entrevista, tá? Eu falo isso na passada. É, na hora que você for despedir mesmo, que for encerrar. Então, se tiver o terceiro, beleza. Aí tem freestyle do campeão? Tem. Posso falar. Quem perdeu, sai, o campeão fica, faz freestyle do campeão. É, quem perdeu, sai, o campeão fica, faz freestyle do campeão. Acabou, você despede de quem ganhou. Eu agradeço e chamo pra entrevista. E a entrevista quem faz é você, né? Tem cabalagem, né? Demorou, velho. Tem o Delio. Delio, Delio, Delio. Tem o do Delio. Ó, nós já temos o resultado aqui. A hora que voltar, já volto pro resultado, que é o terceiro round. Beleza? Então vamos voltar em três, hein? Três, dois, um, só contigo. Família, que isso. Suspeitei desde o princípio que talvez isso acontecesse com os votos de vocês lá na internet. Por vocês, nem John e nem Balota levaram esses dois primeiros. Vocês querem mais rima, mais sangue pra ver quem vai ser o campeão. Então, por vocês, temos terceiro round. Vamos ver com meus queridos jurados que enfrentaram essa missão árdua. Demorou? Jurados, na mão de vocês, em três, dois, um, foi. Terceiro round na casa, certo? Um voto da internet e um voto do meu mano de já para terceiro round na casa. Eu já larguei o script aqui agora, família. Agora estamos na emoção. É a parada mais importante, eu já falei, do ano aqui no DF. Terceiro round. Bate e volta. Meu mano John começa. Meu mano Balota finaliza. Uma de oito e três de quatro. Vocês estão ligados, família? Muita luz, muita inspiração pra vocês. John no mic, Balota respondendo. Beat de terceiro round. Manda sua energia aí, na moral, família. Bota tua mão pra cima da tua sala, na tua casa, onde você estiver assistindo com nós, pela Twitch. É isso. Terceiro round. Chama que chama, DJ Cabeça. Demorou? Tá me salto. Aê, aê. Oi, oi, oi. Demorou posso pedir uma vibe aqui na final, mano? Ei, cê é escritor original DF, GRF. Demorou? Vem assim, ó. Vem assim, vem assim, vem assim. É a batalha do DF que recruta os moleque. É o GF. Original GF. É a batalha do DF que recruta os moleque. Original GF. Original GF. Demorou ceder um papo que queria vir de hack. Veja que eu represento na resposta e no ataque. Cê tá ligado que eu te mato, irmão? Acha que eu tô em hack? Vão falar, nossa, de um apelão. Cê tá ligado que não passa de um papaca? Você me faz e tu aqui é a sua rima fraca. Então tá ligado que eu te quedo, é no tapa. E a minha foi shilade na tua cara, subiu o capa. Mas a nossa diferença você não tá confundindo. Mesmo se usa hack no jogo, eu tô te banindo. E nem de meu parceiro, como tô concluindo. Não, final agora cê para no pezanino. Calma, calma, John. Cê tá muito apressado. Olha só, irmão, eu vou falar na moral. Você até falou de hack, a nossa diferença. O melhor do meu hack é o título do nacional. Descarnino não, cê é vacilão. Genel na base, eu tô firme, pois eu tenho uma boa fundação. Aê, eu faço freestyle que arrasa. Fico hip-hop e tiro os menol lá da fundação. Uma boa fundação, eu causo a queda. Por isso no palco de BH, ficou parado igual uma pedra. Aê, entende, eu avalo, tua estrutura não adianta. Só ter base, eu tenho um jogo de cintura. Fala com isso, jogo de cintura, mas não tem ideia. Teu ataque é da onde eu tive história, então era só plateia. Cê tá criticando o meu corre, se fudeu. Você perdeu, pois ainda não sei nem o seu. Eu tava lá, te plateia, meu irmão. E gritei muito e até torci pra cê ganhar, meu amigo. Agora é a diferença. Esse ano cê não vai poder fugir. Esse papel é imbecil. Cada vez tem meu que perdeu e rimou pouco. Lá você gritou muito, mas aqui cê rimou pouco. Por isso que você perdeu, aqui tá louco. Pouco louco, hein, né, pouco? Ele muito louco, desce pouco. Ei, eu gritei muito e não consegui te ajudar. Mas sabe meu parceiro que eu vou pra BH. Então agora já é diferente. Tem que ter um rimei pouco, mano. Eu só rimei o suficiente. Meu Deus do céu, agora acabou, família. Não tem mais rima, não tem mais bate-volta, não tem mais conversa. Cê é louco. Muita honra assistir essa batalha, todas essas batalhas de vocês. E tá na mão de vocês a partir de agora, família. Cê tá doido. Cês têm um minuto de votação aqui na Twitch mesmo. Vai lá no chat. Tem uma enquete rolando. Ou John, ou Balota, ou Balota, ou John. Tá ligado? A missão de vocês é cabulosa. Assim como a missão dos meus jurados. Máximo respeito por vocês terem, tá ligado? Topado essa missão. Meu mano Panda. Meu mano Dejá. Eu vou aqui falar de todo mundo, tá ligado? Que fez esse corre acontecer. Meu mano cabeça, maestro dos beats, tá ligado? Nós somos maestros soltando só a pedrada. Máximo respeito aos finalistas. Aos MCs que passaram aqui. Meu mano Heit, meu mano Gomes. Meu mano Zen, meu mano Alves. E minhas manas Fugazi e Raica. Demorou? Salve pra toda a equipe da produção. É nóis, tá ligado? Mais um ano sendo concluído. E fechando com chave de ouro. Porque fechar com uma batalha dessas, família. Não tem palavras, tá ligado? Queria deixar um agradecimento especial a essa casa maravilhosa que recebeu a gente aqui. A Mark System. Demorou? Procure saber sobre. Galera da técnica. Marconi aí que fechou essa parceria. E geral, muito obrigado mesmo. Gratidão máxima. Estrutura monstra. Me senti, cê é louco, mano. DVD gringão, tá ligado? Mário espalhão de LED. Bagulho bonitão. E é isso, família. E já, nossa, eu ia até dar outro recado, mas chegou o meu aviso no ponto eletrônico de quem, tá ligado? Venceu esse terceiro round pelo voto de vocês. O recado é que o campeão, seja John ou Balota, vai dar uma entrevista aqui logo após a batalha. Demorou? E você acessa essa entrevista no YouTube. youtube.com barra família de rua. É o canal do Família de Rua. Demorou? Já se inscreve lá também. E deixando aquele salve a todos vocês que mandaram subs pra nós. Citamos alguns nomes. Batemos a meta. Cês são foda. Tamo junto. E é isso. Sem mais delongas. Por vocês. Pela internet. Meu mano Balota levou a votação. Meu mano Balota levou a votação. 1 a 0 Balota. É isso. Cê é louco, família. E agora temos meus jurados aqui que já estão ensaiando a mãozinha. Muito nervosíssimo. Cê é louco. É pra definir. Essa resposta é cabulosa. Jurados. 3, 2, 1. Foi. Cê é louco, família. Com muita honra que eu anuncio o meu mano Balota no duelo de MCs Nacional 2020. Todo mundo do estúdio. Uma salva de palmas imensa pra esse camarada. Na moral, família. Balota é o nosso representante do DF na seletiva. Muito respeito pelo meu mano John. Que nos representou ano passado junto com o Heite. E é isso. Cê é louco, Balotinha. Tudo no teu nome, meu camarada. Tá emocionada. Porra. Quebraram o protocolo, família. Quebraram o protocolo. Não é culpa minha. A produção vai brigar. Mas é isso. Meu mano. Eu não vou quebrar o protocolo, não. Eu vou só te dar uma mãozinha aqui. Depois a gente abraça aí. Tá ligado? O maluco tá feliz. Mas faça as honras da casa. Freestyle do campeão. Pro meu camarada Balota. Classificado na seletiva do duelo de Messias Nacional 2020. Muito respeito. Muito amor pelo seu corre, mano. Tudo no seu nome. Toma minha posição. E é isso. Solta aqui. Solta aquele beat que eu fiz sair do campeão. Meu camarada Cabeça. Aí, família. Vem tá aqui. Vem com a gente assim. Ó. É o rap do D.E.P. E é o rap do D.E.P. Vamos invadir a cena pesadão. Então eu vou chegando e vou agradecendo de coração. Mano, a geral que por aqui apreditou. Nesse sonho que a gente hoje concretizou. Tá se empurrando nessa caminhada. Porque a gente tá acompanhando desde o início da estrada. Mano, vai nos P.O. Hoje até que foi difícil. Eu prometo que eu ainda vou fazer melhor. Mano, chegar em casa. Vou devorar uns livros. Tá ligado? Vou loucar umas rimas nesse arquivo. Parceiro. Mano, incendeio. Eu prometo pra vocês que lá eu não vou fazer feio. Vou honrar igual os meus manos honraram. Tá ligado? Por isso que se identificaram. Mano, hate. Deu muito orgulho lá no palco. Quando o Joe vim por eu coloquei as mãos no alto. Tá ligado, mano? Falo tipo assim. 2016, 2017, do office. Eu não lembro por causa do rim. Mas não dá nada. A gente segue na jornada. Parceiro. Eu falo aqui, faço essa visão. Mano, eu prometo honrar muito o distrito. E a Geralt, a Fred e Tori, eu agradeço de coração. Saiu louco, família. Salva de palmas. Geralt tá no estúdio, por favor. Na moral, mano. Que isso, meu mano balota. Manda aquele, tá ligado? Aquele emprego. Não vai cuidar de você se anular, meu mano. O nacional, demorou? Tá ligado, né, família? Você tá doido? Queria agradecer imensamente, em nome de toda a equipe, a vocês que ficaram aqui até o final dessa transmissão com a gente, na Twitch, aqui no canal da Família de Rua. Brigadão demais a vocês que somaram, que votaram, que assistiram, que assinaram o canal e tudo mais. Demorou? Pra encerrar, queria deixar um salve que daqui a pouco, meu mano balota vai estar sendo entrevistado lá no YouTube, no canal da Família de Rua. Canal da Família de Rua lá no YouTube, cola lá, que vai ficar bonita a parada, entrevista com meu mano balota, classificado pro duelo de MCs nacional 2020. E é isso, agradecer e encerrar essa live aqui, deixando meu muito obrigado a todo mundo que somou, aos mestres e mestras da cultura hip-hop aqui do DF, uma cidade que é um estado, um nosso DF-zão aqui, que é super respeitado por todo mundo que tá no corre. Demorou? Vamos que vamos, salve Família de Rua, obrigado pela oportunidade. Um salve ao meu time aqui, meus jurados Panda e Dediá, brigadão por terem aceitado essa missão, meu DJ cabeça, é isso, vou me despedir, salve pra galera da produção e é isso, tamo junto. Demorou, Família? Fechou? Valeu que valeu. É nóis, até dezembro. Tchau!